Olá! Eu sou o Renato. Seja bem-vindo para mais um vídeo no novo cenário. Olha que bonitinho, gente. Não, esse ainda não é o cenário definitivo, mas é o cenário que vai ser pros vídeos de domingo e pra esporadicamente. Eu também, quando quiser variar o cenário, olha só que bonitinho que ficou. Mostra, meus amigos! Uhuuu! Ficou muito bonito mesmo, cara. Cara, eu adorei que eu voltei a falar com eles olhando de lado, cara. Eu não aguentava mais falar com eles na minha frente. Eu prefiro assim, eu olho pro lado e falo com vocês. Mentira, e a gente não te via. Tu sabe que eu já fiz o seu antes, né? Por causa da luz. Então, agora eu posso voltar, tipo, ó. Ha! E aí a câmera faz tchum, tchum, tchum. Gosto muito disso. E hoje, pra gente comemorar esse cenário novo, a gente vai fazer um tipo de vídeo diferente aqui. É um vídeo em que a gente vai ver... Ô, Babacita, vai participar do vídeo! Ela tá aqui. Vai participar do vídeo! Aí, moleque! Vai participar do vídeo, mas a terceira temporada da Saga Minecraft tá vindo. E você precisa me seguir no Telegram, Felipe Neto Chat, ativar as notificações e fica... Errei a Mamacita, era o golpe da Mamacita, desculpa, cara. Você tentou me acertar, amigo. Não, foi a Mamacita que tentou te acertar, cara. Caraca, ele tentou me acertar, cara. Joga ela pra cá de volta. Ela tá viva? Ela tá viva. Ai, eu trai! É o golpe da Mamacita flamejante. Ai, eu trai! É o golpe da Mamacita flamejante. Dá esse spoiler? Ela tá viva na terceira temporada? Não sei. Vamo lá, a gente vai entrar num site que se chama Celebrity Lookalike. E o bagulho, a parada é a seguinte, a gente vai ver quem são as celebridades que, teoricamente, poderiam ser os pais da gente. Ou, no caso, as celebridades que nós mais parecemos. Gente! A gente vai ver aqui, então se inscreve no canal, senta o dedo nesse like e vamo começar. Vamo começar com o Pacini. Boa. Zé Pacini. Boa. Chris Pratt antes do Guardiões. Ó, mas tem alguma coisa mesmo, hein. Tem, tem. Tem uma coisa de Chris Pratt no Pacini, é o que a equipe tá falando. Eu não vou discordar de vocês não, gente. Mas ele é um dos três porquinhos, velho. Ele é um dos três porquinhos, segundo o Tiring. Não, me caiu. Ele é um dos três porquinhos, segundo o Tiring. Ele é um dos três porquinhos, segundo o Tiring. Meu Deus do céu. Vamo ver, Zé Pacini, escolheram essa foto aqui do Zé Pacini. Tu já jogou isso antes? Não. Tu já jogou isso antes? Não. Eu já joguei isso antes. Vamo lá. Valendo com quem Zé Pacini parece. Foi! Noa Centineu, não sei quem é. Mas olha só, hein. Zé Kiep! Zé Kiep! Peraí, 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 peraí. O que tem de Zé Kiep nesse moleque é sacanagem, tá? Em segundo lugar, Thomas Decker. Quem é? Esse cara é de banda, não é? É. Tem cara meio emo, não é? Cicciano FanDao. É... Não. Ator, dublador e músico. Ah, The Sarah Chronicles. Ah, ele trabalhou no Terminator, na série do Desperador do Futuro. Ah, tem alguma coisa ali mesmo, hein. Vê se tem. Eu tô vendo um pouco de Zac Efron no Pacini. Que isso, gente. Que isso, gente. Pelo amor de Deus, esse aí fez vários filmes famosos da Netflix agora. The Fosters. Olha, você... o que mais parece é o Noa Centineu. Nossa, nada a ver com o Noa não tem nenhuma semelhança. Tanto ele... tanto ele quanto o Zac Efron tem pele. É, isso. Os dois tem pele. Cara, faz todo sentido agora. Esse Luke Mitchell, gente. Tem o De Gea ali. É. Caraca, o De Gea é um jogador de futebol goleiro, De Gea! O que eu achei mais doido é que o primeiro lugar é o que menos parece de todos esses que eu passei, né? Verdade. É. Eu achei a cara desse aqui. É, esse moleque fazia vários filmes, né? Quando era criança, né? De Sessão da Tarde, né? É. Aí, tu parece... pô, que isso? Não, peraí, peraí, peraí. Que isso, cara. Não, peraí, 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 peraí. Aí te tá no balde, aí te tá no balde. Aqui pegaram o balde, mas isolaram lá na China, cara. Que isso, olha, incrédulo. 29%. E peraí, esse menino de cima é do Percy Jackson, pô. Isso. É, esse menino aqui é? É. Cara, mas 29% parecido com o Eka Darville. Quem é esse cara, inclusive? É um... interpretou Scott Truman. Interpreta o outro. Power Rangers, hein, também. Power Rangers, ele é um Power Ranger, moleque! Mano, mano. Mano, mano. Irado, irado. Interpreta o retrato. Preocupante, é, o penúltimo ali é Mauro e Cardi, tá? Ah, é? Ih, que cardi, ó. Agora vamo ver as mulheres que o Passini parece. Kiernan Shipka. Nossa, é. Pô, é pra ser famoso, tá parecendo um monte de gente que eu vivo na vida, ela é famosa, assim. Que isso, cara. Ela é a Sabrina. Ah, é a Sabrina. Você sabe que o Passini parece Billie Eilish? Tá, tá ali, tá ali. Eu já mandei vários directs pra ela. Moleque, é curioso que a mulher que você mais parece é a mulher que interpretou a Sabrina, nome da sua namorada. Olha, ó. Coincidência. É noiva dele, cara. Ai, noiva, tá bom. Tu parece a menina do Game of Thrones também, cara. Mas... Aí, Billie Eilish e Passini, sempre achei. Sempre quando eu vi a Billie Eilish, eu falava assim, tem um quê de Passini? E a Eliana? A mãe dele parece com a Billie Eilish. Parece. Porque ela tem um cabelo bem louro, assim, e o olho bem claro. Aham. A Eliana aí, do lado da... Mas a gente vê que você falou que eu pareço muito a minha avó, hein. Tu parece... é, o Passini, na verdade, gente, agora falando... Falando a real, o Passini é idêntico à avó dele. Coloca a foto da avó dele. Coloca a foto dele. É idêntico. Eu nunca vi algum homem que é igualzinho à avó. Nunca vi. Nunca tinha visto. Achei incrível. Aí tu parece a Kristen Stewart e a Emma Watson, moleque. Tá bem, cara. Tá bem, tá bem. Olha. Não foi mal, não. Tu viu que ela falou que tem uns gostos sexuais peculiares? Quem? Quem? A Emma Watson. A Emma Watson, que ela é kinky, né? É. É. Ela é o quê? Kinky. Ah, não. Que kinky, gente. Não estraga a minha visão. Não, não, é que kinky gosta de variar, inovação, brinquedo, coisas variadas, fetiche, roupa, fantasia, essas coisas. Falou aí numa entrevista. Safadinha, safadinha. Ela tá solteira? Ela não gosta de ver uma kinkyadinha. Tá casada. Vamo ver agora o shilling, né. A gente tem que ver o shilling, inclusive, a chuva de careca que vai ter aí. Moleque, o que vai ter de carecola... Vin Diesel. Aí, eu chuto, eu chuto Vin Diesel, Bruce Willis, Bruce Willis, boa... Kratos. Kratos, isso. Tá, vai, vão chutar ela. É o que sempre me marca não é o Zagal. A Zagal sempre, é verdade. A Zagala. Então vamo ver... Pedro Shilling. Zagalos? A foto dele, inclusive, maravilhosa. A foto de virilha. É, uma boa foto pra comparar. Tá maneiro, tá? Um plano de virilha ali, maneiro, tá ligado? Gente. Bom, não apareceu um careca, pelo visto. Que? Esqueci. Tem um careca. Não, tem um Vin Diesel. Tem uma cabecinha ali, cara. Primeiro lugar! Não é o Vin Diesel. O Dan Fogler. Achei que era ele, o Vin Diesel. Cara... Caraca igual! É, é. É real, tá? Moleque, parece o Dan Fogler mesmo, moleque. Meu Deus. Se metesse uma barbola ali, ó. Deveria saber quem é essa pessoa. É o ator dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, cara. Ai, vou tentar fazer. Cara, Igor Aquim Fev, não sei quem é. Ninguém sabe. É. Goleiro, pô, da Rússia. É? É o goleiro russo, da Copa. Ah, da Rússia. Gente. Rockmond Dumbar, Shane West. Gente, tu parece o Shane West. Moleque, igual. Tô olhando aqui pra ele agora. Cara, Shane West, cara. Pô, tu tá bem, moleque. Quem é Shane West? Não tem um careca. Fez aquele... Só tem aquele careca ali, não tem um outro careca. Menino de Billions ali também, igualzinho, cara. Gente, o Paul. Paul Giamatti. Ele aí. Tu lembra um pouco o Paul Giamatti mesmo, cara. Lembra o Paul. Caraca, lembra, gente. É real, tá? Andando até, parece muito. Caraca. É, um modo de... É, um modo de... quando ele mastiga, né? Sim. Aí. É o Vinha ali. É o Vinha ali. Tu parece o John Hequa. Eu não sei quem é John Hequa, mas lembra mesmo, tá? É o Vinha. Agora vamos ver. Do careca de óculos é o Vinha. As mulheres. Mano! Quem é esse? Xilingue, aí. Cadê, cadê? É o Xilingue. Ah, você usou o Facetune? É. Ele botou no Facetune, botou careca, botou barba. No ator do Animais Fantásticos. Nossa, mano. É o Xilingue. É o Xilingue. Agora, mulheres. Lili Allen. KK. Lili Allen botou barba. Leslie Head. É. Olha a Gambito da Rainha, moleque. Tu parece a Gambito da Rainha. O critério é usado aí assim. Anya Taylor-Joy. Ai, Emily Kinney. Tu parece Emily Kinney. É melhor. Parabéns, cara. Foi uma boa seleção aqui. Foi uma boa seleção. Mais engraçada. Essa daqui é uma mulher que me traumatizou muito por causa do exorcismo de Emily Rose. Ah, também, total. É ela? E as branquelas. E as branquelas também, ela me traumatizou. Ela que fez esse exercício... Exercício de Emily Rose. Isso. E olha só, eu tinha esquecido de ver esse aqui, ó. Quem seriam os seus pais? Você é filho de Dan Fogler com Lili Allen. Maneira. Maneira. É esse com KK. Da onde que vem a calvície? Com KKf. A calvície... Ela tá de peruca. Vem do avô, ah tá. Parece que vem do avô materno. Dizem que vem da mãe, né. É, parece que sim. Cara, tá de parabéns. Você surpreendeu o Brasil. Mário, bons resultados, tá. Bons resultados mesmo. A Marcela. Parece quem a Marcela? Marcela parece... Ah, eu gostei da foto, você ia acertar. Ah, é isso, uma asiática. Megan Markle. Megan Fox. Megan Markle. Tu é igualzinho a Megan Markle, pô. Dêntica. Caraca, mano. Essa, essa debaixo da... Segunda da fila... Essa aqui. Essa parece. Essa parece. Essa tinha que ter em primeiro lugar. Essa tinha que ter em primeiro lugar. É. Essa tinha que ter em primeiro lugar. A Mary Ziegler. Caberinha presa ainda. Mas de resto... Ai meu Deus, Ugly Betty é difícil, né. Aí é complicado. Saiu ela pro xilingue também, pô. Saiu ela? Saiu ela também. Nós somos irmões. Tu também parece Bete a Feia, moleque? Só a Bete a Feia. A América Ferreira interpretava a Bete a Feia, né. Mas ela é linda, né. Só uma brincadeira. E ela fez Superstore. Eu adoro. E que homem será que a Marcela parece? O Ezra Miller. Aaaah. Pô, sacanagem. Na personalidade. Que isso, Marcela, não fala isso não. O cara é louco. Que isso. É, ele é super escroto. Completamente pam pam. O Pi, ela parece o Pi. Pi? O segundo é o Pi. Ah, ele é o Pi, é verdade. Das aventuras de Pi. Ah, maneiro, Marcela. Legal, não tá mal não. Os teus pais aí seriam esses mesmo. Que eu discordo. Pra mim tinha que ser essa aqui. Pra mim tinha que ser essa aqui. Claro, com certeza. Agora a gente tem Marcela. Ah, é verdade. Juntou esses dois. PAU! Marcela. Gente, é a Marcela ali, tá? É, mas essa aí foi a mais parecida de todo mundo. Wellington Arruda, te pego sem bermuda. Olha só, o Wellington apareceu um aviso. O nível de similaridade é pequeno demais. Ele é raro! Talvez o rosto dele... Igual ela! É, é raro. Que isso, cara. Para de bater. Ela tem que estar no cenário agora. Que brincadeira. Você pode procurar aí Gabriel Mercado. Por quê? Porque é o Wellington. Ah, é o jogador, Gabriel Mercado, tô ligado. Parece o Mercado. Parece o Mercado. Mas aqui parece... Olha, você parece ele. Ah, é o Boyle. Cara. O Boyle de Brooklyn Nine-Nine. O Boyle de Brooklyn Nine-Nine. Alguma coisinha mesmo, tá? Tem. Carlos Pena Jr. O Daniel Sun. Ali o Karate Kid ali. Daniel. Ralph Macchio. Ralph Macchio é realmente... Moleque, Justin Lin. Wellington. Por isso que é esse? Wellington, Justin Lin. É muito parecido. E mulher, tu parece a Halle Berry. E a Sasha Gray. Quem sabe de onde veio, né? A Sasha Gray, moleque! Não ficou, não? Não ficou grande. Ah, tá. Não sabia. Ela é atriz adulta. O negócio é descobrir agora quem é o pai. É. Moleque, tu parece... São todos... Atriz adulta. Eu tive que perguntar, mas pela reação eu imaginei. Moleque, tu parece a Chandra Wilson, escritora do Grey's Anatomy. Todos os homens conhecem. É, o Felipe quase se enganou aqui. Que escritora, cara? Essa aí é a Bailey, cara. Todo mundo parece a Anna Faris. Ah, a escritora é a Shonda Rhimes. O Patrini também parecia. O Patrini também parecia. Ah, é verdade. A Chandra Wilson é a Bailey, né? É a Bailey, é a Bailey, é a Bailey. Ah, caraca, mas ela tá diferente nessa foto. É, você confundiu pelo nome. É. Que é Chandra e Shonda, né? Shonda. Caramba, mas ela tá super diferente nessa foto. Verdade, é a Bailey de Grey's Anatomy. Eu errei. Parabéns, cara. Parabéns. Não foi ruim, não. Esse terceiro é o quê? Era um saxofone? É, uma foto que a inteligência artificial bugou completamente. Filho de um saxofone. O Cacá deu ele. Cacá deu Omidyabtai. Que isso, cara. Parabéns. Que isso, cara. Mas o Cacá não tá parecendo com ele próprio na foto, né? É, isso é verdade. Essa foto tá muito ruim. Mas o primeiro resultado foi um cara de óculos, então. Foi o Cacá que selecionou as fotos? Agora, olha a sétima foto ali, a sétima foto. O cara tá tipo... Sétima foto? É, o cara tá com a carinha do que ele tá fazendo. Essa é a sexta. Ah não, a oitava, perdão. Não, é a sétima, essa não é, essa não é, essa não é. Kevin Smith. É, ele parece o Kevin Smith, ó. E mulher, ele parece a Olésia Rulim. Nossa, que linda. Malzinha, malzinha. Pô, cara, mandou bem, cara. Caraca. Ali a terceira é a Bebel, né, da grande família. Isso, tu parece a Bebel, moleque. Ih, é. Caraca, ele lembra Bebel. 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 Olha, Guta Estresse era o nome dela. Guta Estresse. Aparece aqui, na moral. Sou eu. É bolada. Meu nome, meu nome é artístico. Tira o óculos, tira o óculos, tira o óculos. Quase, 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 quase. Moleque, se o Agostinho passar aqui tu tá com um beijo nele, fala aí. É, Guta Estresse é total. Ele parece a Bebel. É, mistura da Bebel com tuco. Com tuco. É, bom ponto. Incesto. Um ponto problemático, ele faz, né. Agora, vamos para Los Cinco. Ai, Jesus. Vamos ver com quem Vitor Monteiro se parece. Que isso, cara? Que isso, cara? Ó, eu já tenho um palpite. Quem? Samantha. É, já mandam muito pra mim isso, tá? Dodô. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, temos nomes aí sendo levantados. Dodô foi muito bom. Fábio Júnior. Fábio Júnior é idêntico. Sim. Eu olho pro Vitor e já penso logo as metades da laranja. Vamos lá, tá aí a foto do Vitor. Na Mona. Primeiro resultado. Oh. CJ McCollum. Quem é esse cara? McCollum. Basquete. É, basqueteiro. Sergey Brin. Pô. Tiquinho Soares. Acho que não, né. É ele, é ele. Deu ele. Eu não tô reconhecendo essas pessoas. E o menino ali do... Eu não consigo visualizar o... The Boys. Ih, o cara do... É. O cara do Breaking Bad, moleque. O The Boys também, pô. O The Boys também, pô. O The Boys também. Gustavo. Giancarlo Esposito. O cara do The Boys. Ele é o dono da empresa, pô. Ah, não é, ele tá em The Boys. Ah, tá, é verdade. Boa, cara. O Bruno Mars. O Bruno Mars apareceu. Ponto... quem falou? Foi Marcel. Ponto pro Marcel, o Bruno Mars entrou na lista. Ó. Além do Harry Lennox, que faz Matrix e outras coisas. Pô, cara. Detalhe, o cara do lado ali do Giancarlo Esposito ia falar, Nossa, é a cara do Tom Hanks. É, o filho aparente dele mesmo, né. Qual é o sobrenome. O Colin Hanks, é. Ih, será que é mesmo? E ele fez vários filmes importantes, pô. É filho? É lá, ele e o pai. Filho. Filho do Tom Hanks. Vocês sabiam que tava pra selecionar algo, arrastar e já virava pesquisa do Google? Não, eu tô nem muito chocado. Vocês não sabiam disso? Eu tô muito chocado. Eu tô muito chocado. Só vou fazer isso agora. Arrasta o nome pra cá. Tá, pronto. Nossa, eu tô muito chocado. Eu vou fazer muito isso agora. Tutorial com o Felipe Nelson. E mulher, Rebeca Pigeon, Rebeca Pombo. Pombo. Que isso, cara? Ele é Rebeca Pombo. Pokémon. Alanis Morissette. Alanis Morissette. Vamos desconsiderar as que ninguém conhece, né. A gente sempre vai falar só das que a gente conhece. Você é a cara da Alanis Morissette. Alanis Morissette, né. Não, eu tô impressionado com a semelhança. Pô, mas essa lente sem show ali. Ela é famosa. Ela dá alguma coisa ali com o Victor, tá? Sim, e ela é engraçada, tá? Ela é tô ligada, ela tem alguma coisa. Ela tem alguma coisa mesmo. Pô, tem uma mulher repetida ali também. É verdade. E é duas vezes a Taraji Hanson. Essa inteligência. Parece muito. Aqui tem P. Hanson. Essa tem o nome do meio. O Hanson. Essa da esquerda, última ali, da última fileira. Da esquerda, da esquerda. Tem alguma coisa também ou sou eu que vejo isso? Não, só você que vê mesmo. Só eu e aplicativo. Dispais, dispais. É porque eles só pegam o primeiro de cada. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Idêntico. Mas agora é a hora dele. Marcel Albuquerque. Vamos ver com quem... Ted Mosby. Pô, cara, será? Se fosse ele chora. Vai, vai, vai dar, vai dar. Ele chora, ele chora. Com quem Marcel se parece? Vai dar. Vamos ver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Jacksepticeye. Jacksepticeye, moleque! Maneiro. Tu parece com o YouTube Gamer, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. O primeiro ali... O YouTube Gamer. É, o primeiro ali não tem porra. Esse aqui, pelo amor de Deus, né. De novo, nada a ver. 45% de... Inacreditável. Tô parecido demais. John Mulaney. O Dave Annabelle. O DG de novo. O DG de novo. Olha aí. Todo mundo parece o DG. Você vacina e você só tem cara. J Balvin. Esse aí. Jason Bakeman, moleque. Maneiro. É, a barba. O sorriso do Dave ali tá igual ao do Marcel na foto. Do Dave? É ele ali? É ele ali? Lucas Neto! Lucas Neto! Lucas Neto! Snoop Dogg! Sabe? Snoop Dogg! Moleque, tu parece com Snoop Dogg e Lucas Neto. É ele ali. Aê. Idêntico. E o brownie de peruca também ali do lado, né. Snoop Dogg. Aê. 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 Lucas Neto! Snoop Dogg. Gente, maneiro, tá? Primeiro nacional que a gente viu. Será que o meu vai dar que eu sou parecido comigo, então? Pois é. Pô, se não der, né. É uma boa dúvida. Caraca! Não, não, detalhe. É, uma parte. Só para aí. 34% parecido consigo. E não vimos as mulheres, pera aí. Esqueci. Mulher. Samanta Ronson. Jamie King. Jamie King de novo. Jamie King é linda. Jamie Foxx. É mesmo. Pô, cara, só desconhecida, pô. Calma. Que isso. Que que essa Jamie King fez? Ela, Pearl Harbor. The Voice. Ah, Pearl Harbor. E The Voice. Liza Minnelli, meu amor. Liza Minnelli. Liza Minnelli. Liza Minnelli. Aí sim. Gostei. É, todo mundo se parece nessa equipe. Maneiro, cara. Legal, pô, legal. Gostei, gostei. Eu quero ser da Liza Minnelli mesmo. Melhor. Eu gostei do Lucas Neto. Então é Lucas Neto com Liza Minnelli. Nossa, meu Deus do céu. Tá bom. Ele parece ser bisavó dele, né. Hummm, Bruno Correia. Bruno Correnga. Bruno. Ai, que gatão. Paizinho. Bruno parece... Guardiola. O Filizane do Titanic. É ele, deu ele. É, o cara, o vilão do Titanic, cara. É mesmo? É, e o protagonista do Fantasma, cara. Eu tenho que assistir agora. O vilão do Titanic não vai ser velho? Foi um bom conto. Foi um bom conto. Foi um bom conto. Aí a gente tem uma, aí a gente tem uma bolada aí maneira, maneira. É o Carl. Esse segundo ali é o Leitinho do The Boys? Leitinho. Não, não, não. É ele, é ele. É o Leitinho. É o Leitinho, é o Leitinho. Moleque, tu parece... Luiz Suárez. Leitinho Suárez. Moleque, tu parece o Luiz Suárez. Luiz Suárez, Leitinho e Titanic, moleque. Além do Michael Pena, que tá sempre fazendo personagem de humor. Tá. E o Jay Hernandez também. Ô, esse cara aí, o Oscar Isaac. Oscar Isaac, super famoso esse cara aqui também. Super famoso. Mas é aquele famoso que se falar assim, fala um filme dele. Titanic. Ah, Star Wars, né. Ele tá em Star Wars. Boa. Eu não achei ninguém parecido não. Olha, eu acho que você não deveria discordar da inteligência artificial, porque tudo isso tá sendo documentado e depois eles vão vim se vingar. É verdade, é verdade. Então assim, eu diria que tá perfeito. Que mulher. Eu sou leitinho. Tô leitinho. Vamo ver as mulheres que ele parece, vamo lá. Ah, que isso, cara. Kylie Jenner. Ok, primeira famosa Kylie Jenner. Ok. Bruno parece 21% parecido com a Kylie Jenner. É, parece, parece. Pô, dá pra botar, dá pra botar a Kylie Jenner. Do Bruno, lógico. Ah, brigado, amigo. De resto, não conheço ninguém. A menina que fez Pretty Little Lies. Ah, aquela, essa. Essa aqui, né. É, Pretty Little Lies. Christian Serratos é famosa também. Não sei. Essa ali é a Jade do Mortal Kombat. Mas essa aqui eu achei a cara do Bruno. Ah! Jade Mansfield. A Audrey Tatoo não é que fez a... Deixa eu ver se a Kylie Jenner fica... Se eu fico parecido com a Kylie Jenner. Claro que parece, amigo. Tu é a cara da Kylie, pô. Eu acho também. Cara da Kylie. E agora é vez dela. A própria. Teu eu. A Samanta. A Samanta. Com quem Samanta se parece. Não dá pra ter a Lilo, né. Podia parecer, cara. Imagina se parece Lilo. Aí a gente vai fazer. Pra quem não sabe, a Samanta é a cara da Lilo, né. É mesmo. Pode fazer isso. De procurar parecidos com animações, pô. Ah, é. Yuya. A youtuber Yuya. Yuya. Que isso, é uma das maiores youtubers do mundo, cara. E essa quarta já falaram que eu pareço com ela mesmo. Caraca, tu parece a Yuya, moleque. Ah, eu pareço ela. A Yuya, se não me engano, tem quase tantos inscritos quanto eu, se eu não tiver mais. Caramba. Ela tem muito dinheiro? Não, mentira, ela tem 24. 24 milhões. É bastante. Muito, muito. São muitos milhões. Ela é muito grande essa mulher, cara. Yuya. A Vanessa Hudgens já falaram que eu pareço. Vanessa Hudgens. É verdade. Parece mesmo. Essa aqui também é famosa. Que que essa menina faz mesmo? Ah, é a Game of Thrones. Game of Thrones. Olha, Tessa Thompson. Que linda. Tessa Thompson. Moleque, quatro mulheres muito famosas em primeiro. É verdade. Aí tem não conheço. Mila Kunis já falaram também. Não sei por quê, mas já falaram. Mila Kunis, olha só. Casada com Aston Kutcher. Pô, amiga, se deu bem nesse teste aí, hein. Se deu bem. É mesmo. Pô, mano. E duas pessoas que já falaram de fato. Caraca, essa Bailey Madison, ela fez um filme bom também. Titanic. Aquela ali de baixo tá sorrindo na má vontade, né. Que eu vou te falar, hein. Então, essa tia aqui tá parecendo um filme de terror, né, mano. É, é daquele filme, pô. Sorria. Caraca. Me deu um pouco de medo. E homem. Ai meu Deus. Que homem que parece a Samanta. Temos aqui Bruce Langley. O quê? Não, peraí, peraí, peraí. Tem um cara ali que tinha acabado de criar foto. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Incou, velho. Ah, esse último, o Evan Ross, parece. O Evan Ross até passa. Agora, esses três primeiros é brincadeira. Não, e o Ezra Miller de onde? Quem é o pai da Marcela, cara? Ah, o Ezra Miller. É o pai da Marcela, olha lá. Aí. Também parece o Ezra Miller. Que bom, hein. Pô, esse cara aqui foi... aí, trollagem. Aí trollou legal a nossa amiga. Peraí, cara. Que horror. Eu seria um homem... Rothmachio de novo. E Dominic Cooper. Só sobrou Joe. Chegou a hora. Chegou a hora. Essa é a hora da gente descobrir se eu pareço comigo mesmo. Vamos ver... 3 fotos. Se eu lembro eu mesmo, Deus. Vamos lá. Deus? Tem a foto de Deus? Tem a foto de Deus? Vamos lá. Olha a minha foto, cara! 71%. Mas olha a minha foto que eles usaram. Cabelo da Politana, moleque. Só eu com o cabelo todo colorido, aí eu não vou parecer mesmo com ninguém. Não, mas não é teu ponto de fato. Você mudou um tantinho de anos pra cá, né? Michael Pena. Em segundo, Michael Pena é brincadeira. Pô, o que que eu tenho a ver com o Michael Pena? Eu sou pálido! Pálido! Mano, Andrew Garfield ali, não é possível. Parece. É, mas lembra alguma coisa. Parece. Dave Franco. Dave Franco, parece. Jay Bovin. Parece o Bruno também, essa. Esse primeiro cara fez New Girl. Felipe Neto. O Felipe Neto, esse. Jake Johnson. Lucas Neto! Não parece meu irmão, cara! Irado, tá? Isso é irado. De todas as pessoas no mundo que tão no site eu pareço com meu irmão, pô. Maneiro. Maneiro. E comigo mesmo. Mas não apareceu o Robert Pattinson, né? Caiu aí pra guerra. Pois é. Aaaah. E aí é o Pedro Pascal. Verdade, né? É o Pedro Pascal, verdade. Que fiquem, que fiquem agora coisas. Eu pareço Isabella Monner, tá. Cara, não conheço ninguém. Gente, tem uma tia senhora aqui. Ela é a menina que fez Harry Potter. É a Shirley. A Murta que geme. Ah, tá a Murta que geme. A Shirley. Verdade. É ela mesma. E a... gente. Anne Hathaway. Ai, a Amber. Ok. A Anne Hathaway me salvou nessa seleção assim, ó. Salvou. A menina de You do lado dela. Ah, é verdade. A doidona lá do You. Love. Love, isso. A Anne Hathaway. A Love é Vitória Predett, essa não é a Vitória Predett. É a menina de Sex Education. Isso aí, isso aí. É verdade. É menina de Sex Education mesmo. Pô, vocês não conhecem nada de celebridade. Caraca, qual que é o nome dela no Sex Education mesmo? Vitória Predett. Shirley. Shirley. Maeve. Maeve, boa, mulher. Caraca, velho. Maeve é the boy também, né, pô. É. É verdade. Pô, cara, eu fiquei muito feliz com a seleção masculina, mas a feminina deixou a desejar. É, a minha masculina também foi um clássico, gente. Você é seu próprio pai? Eu sou meu próprio pai aqui, ó. Ah, que isso. Felipe Nelson. Pior que essa aí, parece. Aqui, pronto. Maneiro. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Na brancura só, né. Um monte de palmito. Não, e essa foto do Otá enganando demais, tá? Que você tá parecendo muito mais morena que a Anne Hathaway. Então, gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece de ir lá no Telegram, Felipe Neto Chat, e de acompanhar porque tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Tchau!